olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então é a pedido da sônia maria de oliveira ela pediu pra mim fazer a pala dessa blusa bom porque a blusa em si ela na parte de baixo é reta né não tem segredo nenhum é só fazer reto eu vou fazer exatamente a quantidade de pontos que tem aqui tá e eu vou fazer um pedacinho aqui é do corpo aí vocês seguem fazendo reta até a altura que vocês quiserem chegou a parte de baixo do braço vocês vão fazer a pala então essa blusa começa aqui embaixo né chegando debaixo do braço a gente faz a pala ok sendo ponto chevron né zigue zague vocês podem estar utilizando o ponto normal como eu vou fazer aqui ou com ponto em relevo se vocês quiserem utilizar dessa primeira carreira que eu for fazer depois na segunda carreira quiser fazer em pontos baixos em relevo também dá ok eu só vou fazer em ponto alto pra vocês conseguirem visualizar certinho tá bom bom para o tamanho aqui o mesmo é com a mesma quantidade que eu que tem na blusa tá ficou com esse tamanho aqui de 40 centímetros então é um tamanho p ok se vocês quiserem maior tem duas opções ou trocar de linha e agulha tá mais grossa pra fazer o tamanho maior ou aumentar 20 correntinhas ok que o múltiplo desse ponto é 20 tá então você pode colocar 20 na frente mais 20 atrás né 20 na manga 20 na outra ok é assim que vai aumentar tá bom então como eu já fiz aqui o ponto tá eu vou fazer uma mostra pequena pra vocês pra vocês pegarem aqui o ponto primeiro depois a gente segue fazendo essa parte já fazendo a parte da pala tá como ela me pediu somente a pala porque a pala que é difícil né aqui não é difícil aqui é fácil então aqui é só seguir fazendo reto a altura que você quiser chegando lá na parte da pala que vai ter um aumento tá depois vai ter umas diminuições ok então vamos lá bom pra fazer a parte da pala né eu vou estar utilizando essa linha ok ela tem 40 gramas 170 metros 92 por cento de algodão 8 por cento de poliéster agulha compatível é número 4 de 2.5 milímetros até a número 5 que é de 3 milímetros eu vou estar utilizando uma agulha de 2.5 milímetros então é só vocês pegarem uma linha que seja compatível com esta agulha tá bom aqui é só fazer 240 correntinhas tá então é assim que a gente vai começar com 240 feito a 240 correntinhas eu fecho em círculo aqui eu vou subir uma duas três quatro cinco seis correntinhas ouvir aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui eu vou pular um ano seguinte um ponto alto tá uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto eu tenho aqui eu tenho um ponto v três pontos altos agora eu faço uma correntinha por um ano seguinte faço um ponto alto sem terminar vou pular um dois três aqui no quarto ponto faço um ponto alto sem terminar e arremato agora eu vou repetir uma correntinha por um ano seguinte então aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto uma correntinha por um ano seguinte vou fazer aqui meu segundo ponto alto uma correntinha por um ano seguinte vou fazer meu terceiro ponto alto uma correntinha por um ano seguinte e aqui eu faço meu ponto bem tá um ponto alto 3 correntinha e um ponto alto então agora é só repetir novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo dando a volta chegando aqui no final faço uma correntinha tá pulo um então aqui ó 12 aqui na terceira correntinha eu pecho com um ponto baixíssimo ok entro aqui dentro do ponto b faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui dentro vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui no ponto alto aqui no ponto alto faço um ponto alto então aqui eu já tenho três pontos altos aqui no espaço 4 no ponto alto 5 no espaço 6 no ponto alto 7 no espaço 8 e aqui no próximo ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar aqui eu vou pular o espaço os dois pontos altos fechados juntos o espaço e vou vir aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto sem terminar e arremato ok aí eu sigo fazendo aqui ó desculpa aqui no espaço meu segundo ponto alto eu contei aqui ó 1 2 aqui 3 no espaço 4 no ponto alto 5 aqui no espaço 6 aqui no ponto ver aqui no ponto alto 7 dentro do ponto ver 8 8 e 9 9 ok uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então aqui no ponto ver eu faço dois pontos altos depois eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto tá aqui assim dessa forma então aqui eu já tenho 1 2 3 4 5 aqui no espaço 6 aqui no ponto alto 7 aqui no espaço 8 quando eu for fazer o 9 eu faço um ponto alto sem terminar aí eu pulo o espaço os dois pontos altos fechados juntos e o espaço aí eu venho aqui no ponto alto o seguinte faço um ponto alto sem terminar e arremato ok então olha só aqui eu já tenho 1 2 3 4 5 pontos altos tá então aqui ó no espaço 6 aqui onde tem as três correntinhas que eu iniciei aqui eu faço 7 aqui dentro do ponto alto aqui dentro do ponto 8 e essas três correntinhas aqui fica sendo 9 então aqui ó 1 2 e aqui no terceiro eu fecho com um ponto baixíssimo aí dá certinho tá bom então é assim que vocês vão continuar fazendo eu entro aqui no ponto ver novamente faço um ponto baixíssimo 1 2 3 4 5 6 correntinhas e aqui eu faço novamente meu pontoツinho aqui eu faço novamente meu ponto ver então agora é só repetir a primeira carreira tá uma correntinha pulo 1 1 por no seguinte um ponto alto uma correntinha por um no seguinte meu segundo ponto alto uma correntinha por um aqui eu faço meu terceiro ponto alto uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto sem terminar de uma lançada eu pula que os dois pontos altos fechados juntos vamos seguinte e faço um ponto alto em terminar e arremato ok agora é só repetir novamente uma correntinha por um um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto tá então aqui eu já fiz os dois pontos altos fechados juntos então tem 123 ok então aqui no seguinte faço uma correntinha vem aqui dentro do ponto ver faço novamente o ponto ver um ponto alto 3 correntinhas e um ponto alto ok vai ficando assim ó então olha só eu tenho 1 2 3 4 5 e 6 ok aqui na minha peça 1 2 3 4 5 e 6 ok então 240 pontos se você quiser um outro tipo de ponto zigue-zague você pode escolher tá mas que aqui nos pontos altos fique com 9 pontos tá bom aí vai dar certinho na hora que eu vou passar pra vocês como é diminuir tá então aqui tem que ter 9 pontos você pode escolher um outro ponto se você quiser sem problema nenhum tá bom e outro detalhe também que eu quero falar pra vocês é o seguinte se vocês usarem o ponto em relevo por exemplo vocês vão fazer lá com 240 correntinhas se vocês usarem com um ponto em relevo o ponto em relevo ele tende a encolher um pouco ok então vocês têm que pensar direitinho o tamanho que vocês querem do jeito que vocês querem fazer se por exemplo vocês acharem que deve aumentar o ponto aumenta 20 para frente 20 para as costas ok se na manga tiver legal tudo bem ok e se caso faltar os pontos é só vocês aumentarem também de 20 em 20 tá bom então eu tenho que parar nessa carreira na primeira carreira tá do ponto fantasia tá bom chegando aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas e faço aqui um ponto b agora a gente vai fazer 58 correntinhas tá bom então aqui só fazer 58 correntinhas ok aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 13 14 15 e vamos fazer 58 aqui eu fiz a 58 correntinhas tá eu vou aprender aqui no próximo ponto b ok então aqui eu vou fazer um ponto b tá aqui faço um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui vou seguir fazer uma a segunda carreira tá fazendo a segunda carreira tá do ponto fantasia tá bom e aqui eu continuo fazendo as correntinhas aqui eu faço novamente um ponto alto três correntinhas e aqui eu sigo fazendo a segunda carreira normalmente então aqui ó onde tem a marcação tá eu vou fazer aqui dois pontos altos faço uma duas três correntinhas e um ponto alto aí eu faço novamente 58 correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 e assim eu vou voltar e olha só aqui ó ficou assim tá bom então depois eu mostro aqui direitinho pra vocês quanto que ficou e tudo mais quando eu aprender tá eu faço um ponto alto 3 correntinhas 2 pontos altos e aqui eu sigo fazendo tá o meu ponto ok então olhando aqui na blusa tá olha só eu tenho que ficar com 1 2 3 4 ok ok então aqui 1 2 3 4 tá bom e aqui na parte das costas a mesma quantidade tá bom 1 2 3 4 tá então aí